Olá, tudo bem? O nosso devocional de hoje se encontra em Salmo 24. O domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário. Deus é o Rei da glória. Do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai ao portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai ao portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Esse texto fala claramente que Deus domina tudo, Ele tem o poder de tudo. E aqui Ele está falando, quem vai entrar no céu, quem será salvo? Claramente Ele diz, aqui no versículo 4, aquele que é limpo de mãos, ou seja, que não rouba, que não mata, que não comete nada de errado. O curo de coração, ou seja, aquele que não tem nenhum sentimento, ao contrário da vontade de Deus. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça de Deus e a sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, aqueles que buscam a sua face, ó Deus. Levantai ao portas abertas, ou seja, levantai ao cabeças, ao entrada e entrará o Rei da glória. Ou seja, nós temos que estar sempre de mãos puras, de coração limpo. Temos que estar preparados para entrar no Reino dos Céus. Os últimos dias estão chegando, as coisas estão acontecendo, cada dia piores. A gente está no fim dos tempos. Todo dia Deus volta para alguém. Todo dia alguém está deixando esta terra. Será que você está preparado? Será que você está se enquadrando nessa palavra? Será que você é limpo de mãos? Puro de coração? Não tem entregado a sua alma à vaidade? Nem jurado ainda novamente? Você tem crido em Deus poderoso? O Senhor dos Exércitos? E o Rei da Glória? Se você ainda não cresce, se você ainda não conhece esse Deus, eu te convido a vir a conhecer esse Deus. A vida quer conhecer você que é de Catanduva principalmente? Venha conhecer esse Deus aqui na nossa igreja, Concerto com Deus Vivo, Vua Serrinha 51, Residencial Isabela. Quarta-feira, sexta-feira, sábados e domingos, a partir das 19h30. A sua presidente Vanderlei Guia, e missionário André. Deus abençoe seu dia. Shalom Adonai.